Música Coração ferido, tão machucado Por esse amor, esse amor mantido Que a fé e o fogo já lhe marcou Minha alma me dispara em esperar Coração gritando pra se libertar Como pode um passarinho ser feliz Preso na gaiola, canto muito feliz Coração, saiu da solidão Quebrando as correntes, fugiu de uma prisão Se libertou, tá livre para o amor Meu coração valente, é forte e vencedor Coração, quebrando as correntes Se libertou, tá livre para o amor Meu coração valente, é forte e vencedor Coração ferido, tão machucado Por esse amor Esse amor mantido Que a fé e o fogo já lhe marcou Minha alma me dispara em esperar Coração gritando pra se libertar Como pode um passarinho ser feliz Preso na gaiola, canto muito feliz Coração, saiu da solidão Quebrando as correntes, quebrando as correntes Sem libertou, tá livre para o amor Meu coração valente, é forte e vencedor Coração, quebrando as correntes Quebrando as correntes, quebrando as correntes Sem libertou, tá livre para o amor Meu coração valente, é forte e vencedor Coração, quebrando as correntes, quebrando as correntes Obrigado.